Quem passa pela Avenida Nazaré, no Jardim Guanabara 3, região norte da capital, já se acostumou com a presença de animais pastando no canteiro central da avenida, que é uma das principais e mais movimentadas da região. Os cavalos, que seriam de moradores do bairro, vão para o canteiro central em busca do capim, que cresce muito nessa época do ano. Um perigo para quem passa de carro ou moto nesses locais. Os vídeos que mostram os cavalos pastando no Jardim Guanabara foram feitos por esse mototaxista, que mora no setor e teme acidentes provocados pelos animais. Os cavalos estão sempre aí pastando pelas avenidas principais aqui do setor. Eu queria ver se tem como algum órgão ir, dar um jeito nisso aí, antes que aconteça algum acidente, né, que venha chegar alguém aí a óbito. Situações como essas são comuns nas ruas de Goiânia e cidades da região metropolitana. O que o Haroldo tanto teme no Jardim Guanabara aconteceu no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia, onde o motociclista Igor José de Jesus Coelho morreu ao bater em um cavalo que estava no meio da rua. O acidente foi próximo à casa onde um jovem morava com a família. Câmeras de segurança de uma casa próxima ao local da batida registraram o momento em que um jovem de 23 anos atingiu o cavalo. Igor chegou a ser lançado próximo ao meio-fio. Como a rua estava muito escura, o rapaz não viu o animal na pista. Com o impacto, o cavalo também morreu. O acidente provocou revolta entre os familiares. O cara dele que solta o cavalo na rua, ele sabe que ele está correndo risco de tirar a vida de alguém, né? Principalmente motoqueiro, bicicleteiro. Mas agora vai ver quem é que é o dono do cavalo. Ninguém vai lá ver quem que é. Rodrigo Paiva, de 40 anos, também morreu ao bater a moto que dirigia em um cavalo. Ele saiu de casa no início da noite para fazer a entrega de salgados perto de onde morava, nos jardins do Cerrado, em Goiânia. Ao bater a moto no cavalo que estava na rua, Rodrigo sofreu traumatismo crâniano. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu no hospital. Mas, afinal, de quem é a responsabilidade de recolher esses animais que ficam soltos nas ruas? É de responsabilidade do órgão de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 269, inciso 10, Ele fala da responsabilidade do recolhimento desses animais pelo órgão responsável pelo trânsito. As zoonoses aqui atuam de forma colaborativa com a SMT. Os animais apreendidos são levados para esse pátio da prefeitura. Eles ficam aqui até serem resgatados pelos donos, que pagam uma multa. De acordo com o Isaías de Araújo, que é gerente de controle de população animal da diretoria de vigilância em zoonoses da prefeitura de Goiânia, a presença de animais soltos em áreas públicas pode ser denunciada por telefone. Ligue na SMT, no 3524-1220, para gerar uma ordem de serviço. Só assim a equipe da zoonoses irá atender essa demanda. E a irresponsabilidade dos donos desses animais vem dando trabalho para o poder público. Para se ter uma ideia, em 2019, 84 cavalos e bovinos foram recolhidos pela prefeitura nas ruas de Goiânia. Agora, em 2020, já foram mais de 70 animais recolhidos, a maioria cavalos, utilizados por carroceiros e catadores de materiais recicláveis. Além da sujeira nas ruas, esses animais vêm colocando em risco a segurança dos motoristas e dos próprios animais, que frequentemente se envolvem em acidentes, como aconteceu com a égua Esperança, na região de Campinas, em Goiânia. Esse acidente ocorreu no mês de agosto. A égua, que ganhou o nome de Esperança, foi atropelada por um carro na região de Campinas. Com uma das patas quebrada, o animal ficou no asfalto por cerca de seis horas, até ser socorrido. Por causa dos ferimentos, a égua seria sacrificada. Mas a repercussão na internet e a campanha feita por essa agente de trânsito impediu que o animal fosse morto. A égua foi levada para um hospital veterinário, onde foi operada e sobreviveu. Além do trânsito, os animais soltos nas ruas ainda sofrem com buracos e fossas nas calçadas. Foi o que ocorreu no setor Carolina Park, em Goiânia. Os bombeiros tiveram que usar equipamentos especiais para retirar a vaca da fossa. O animal foi socorrido sem ferimentos. Os bombeiros também ajudaram a retirar esse cavalo, que caiu numa fossa, no residencial Belo Horizonte, em Goiânia. O cavalo teve que ser amarrado e içado com a ajuda de um tripé. O animal seria de um morador da região e ficava solto nas ruas. Em Senador Canedo, um outro cavalo também foi resgatado pelos bombeiros. O buraco onde o cavalo caiu ficava na calçada. O animal estaria pastando quando subiu na tampa da fossa que quebrou. Em vários casos, os animais acabam sendo mortos ao serem atingidos por carros ou motos. Um animal atropelado e morto teve que ser arrastado por um ônibus do transporte coletivo para que a pista fosse liberada para o tráfego de veículos. E não é apenas na periferia que os animais ficam nas ruas. Essas vacas foram flagradas na Avenida Anhanguera, uma das mais movimentadas da capital. Os animais caminhavam entre os carros e motos. Um risco para os bichos e, principalmente, para motoristas e motociclistas. E o motorista também precisa ficar atento ao trafegar pelas rodovias goianas. Essas imagens, gravadas na GO 530, próximo à cidade de Aruanã, na região do Vale do Araguaia, mostram centenas de animais sendo conduzidos no meio da rodovia. O motorista que passava pelo local teve que ter paciência. Esse policial militar faz o alerta para o risco de encontrar animais na pista. O próprio excesso de velocidade dificulta a visualização da via, às vezes por estar à noite, o local mal iluminado. Então, a orientação na viagem mantém a velocidade controlada de acordo com o estipulado pela rodovia. Quem sai da GO 060, que liga Goiânia à Trindade e entra nos jardins do Cerrado, já se acostumou a ver cenas como essas. Para desespero dos motoristas, os animais ficam pastando nas margens e no canteiro central da avenida, que dá acesso a vários bairros da região. O risco de acidentes é frequente. Olha só o perigo de acidente, misericórdia. Olha, 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 está vendo a situação?